Só um alô e vai embora, porque eu estou dando entrevista. A entrevista é comigo. Vocês viram a face de Cristo. Já acabou, já não pode ver muito tempo. Aliás, eu gostaria que você estivesse fazendo televisão, porque você tem uma figura ótima, você fala bem, você tem um sorriso bonito, você tem uns olhos bonitos, você... Shrede! Shrede! Você está ouvindo o Shrede? Então, atenção, atenção Rede Globo, atenção emissoras. Olha que figura essa. Por que não contrata essa garota para... Gente, eu não tenho teleprompter, porque aqui não é a Rede Globo e nenhum outro canal. Enfim, nós não temos verbo, mas vou ler para vocês. Uma extensa lista de uma vida de 62 anos de carreira, né? 62. Seu Chalita, gente, Seu Chalita, eu sempre quis falar Seu Chalita. 83 anos, paulistano do Brás. Meu Brás. Por que será o neorrealismo italiano, hein? Lá tem muito disso, né? É, eu gosto muito, gostei, eu vivi com o neorrealismo italiano, né? Os filmes do neorrealismo fizeram a minha carreira. É por isso que eu tenho esse tipo de interpretação, sabe? Aquela interpretação realista, patética. Sofredor. Sofredor. Dá palhaçaria um pouco também. É, é. Tem pouco, né? É. Às vezes eu estou chorando em cena e o público está rindo. Esse é o neorrealismo. É bem italiano o tipo de interpretação dele. Aliás, o senhor podia fazer a versão do Pinófio do Roberto Benítez. O senhor? O que deu o senhor? O que deu a minha bengala? Ah, não pode chamar de senhor. Seu Flávio, se usa assim, não é? Ah, sei lá. Não sou emissora? Seu Flávio, dona Fernanda. Não, é Flávio. Seu Linho. Mas não é assim que fala? É, pode ser. Vai, me chama de senhor. É isso aí. 16 irmãos, quem ele ajudou a sustentar, né? 17 irmãos. Com o senhor? Ah, comigo. É, então. Então eram 16 irmãos. A sustentar até o senhor, é verdade. É, o meu pai tentou me ensinar a carreira de barbeiro, né? Porque ele era barbeiro. Ele tinha o salão de barbeiro. Aí, um dia ele falou pra mim, olha, amanhã nós começamos a sua profissão. Aí, quando eu cheguei no dia seguinte lá, pra começar a minha profissão de barbeiro, eu vi uma fila de mendigos na porta. Eu falei, o que é isso aí? É a cobaia. Mas o senhor queria começar já no gourmet? Ele tinha... Tem que passar pelo... Ele tinha reunido todos os mendigos do bairro pra que eu cortasse o cabelo, fiz a jababa deles. Olha que interessante, seu pai. Acho que é por isso que eu não virei barbeiro, entendeu? Nada disso impediu que ele se tornasse um dos maiores atores da nossa história. Como eu disse, são 62 anos de carreira, um prêmio Oscarito. É, eu recebi um prêmio, não, eu recebi vários prêmios, não foi só do Oscarito. Mas esse foi muito importante pra mim, porque o Oscarito era o meu ídolo, né? Sabe, eu ia assistir os filmes dele, ficava doido, né? Sabe, falei, um dia... Inclusive, quando fizeram uma pesquisa no colégio, que eu tinha uns oito anos, perguntaram pros alunos o que eles queriam ser na vida. Aí um disse que queria ser cientista, o outro médico, o outro... Eu falei que eu queria ser o Oscarito. Eu acabei sendo quase, né? Trabalhou com ele? Tô tentando. Não, não trabalhei. Não pegou. Mas trabalhei com um amigo dele, com o Grande Otelo. Nossa, gente. Trabalhei muito com o Grande Otelo. Até então a gente vinha entrevistando pessoas que se inspiravam no Chico Anísio, ok? Ele já tá um diretor cartunista. Eu sou cartunista. É? É, o pessoal diz que eu sou. E o senhor expõe, assim, em algum lugar? Não, quando dão oportunidade pra mim, eu expõe. Não, a gente quer ver. Manda pra nós esses trabalhos aí, gente. Ah, eu posso mandar. Vai ser muito interessante. O teu programa é pra jovens, não é? Não, o nosso público é de 30, 40 anos, mas os jovens estão começando a entrar agora. Eu acho que tem muitas profissões boas, né? Você vê, o jornalismo tá acabando, né? A sua profissão tá acabando. Não sei se você sabe nisso. É, mas eu tô com moda também. Também tá acabando. Tudo bem. Mas o... Tem muitas profissões ótimas, né? Boas. Eu acho que o cartulista é uma delas. Embora ninguém ganha dinheiro com cartum hoje em dia, mas é uma grande profissão. Porque o humor, ele faz as pessoas pensarem, né? Você vai ver, se você for ver a peça, você vai ver várias charges minhas. Inclusive tem uma charge do Sérgio Cabral tentando dormir. Tá contando, em vez de carneirinho, tá contando dólares. Ah, e o Cabral, não entendi. Eu tô pensando no Cabral. Tadinho do Cabral. Outro Cabral agora, não fui pra Bangu. Agora eu cheguei em Bangu, desculpa, gente. Pô, vai demorar pra dormir, hein? Vai. Nossa senhora. Rio de Janeiro que o diga, né, gente? É uma honra estar aqui com o senhor, viu, seu Flávio? No senhor? Eu tô... É uma honra estar aqui com você, Flávio, brother, querido. É uma honra pra mim estar com a senhora também, sabe? Obrigada. A senhora é uma ótima jornalista. A senhora. Entendeu? Uma ótima, comecei esse ano. Tô aqui jogada no... Como você avalia sua carreira até aqui? Eu não sei. Eu tô aqui por acaso. Não sei se você sabe. Aqui ou aqui? Não, na carreira. Entendi. Porque eu não era pra ser ator. Toma junto. É assim mesmo, a vida é assim. Eu não era pra ser ator. Eu tô aqui por acaso mesmo. Porque um dia, sei lá o que que aconteceu... Sabe o que eu... O primeiro papel que eu fiz foi de morto. Eu sei dessa história. Então. Como que se interpreta um morto? Aí o diretor fez um teste comigo de meia hora. Eu fiz um teste com ele e falou, você passou, você vai fazer o papel. Meia hora de teste. É, você vai fazer o papel. Eu fiquei tudo contente, contei pra minha mãe. Fui lá no meu bairro, contei pra todo mundo. Aí no dia seguinte eu perguntei, qual é o personagem que eu vou fazer? É de morto. Aí eu falei, eu perguntei pra ele, escuta, mas eu vou morrer em cena. Vai ser uma cena bonita eu morrendo? Não. Quando começa a peça, você já tá morto. Aí eu fiz essa peça durante três meses. Eu acho que é por isso que eu tô aqui. Entendeu? Porque... E como seria esse morto? Só por curiosidade, assim. Olha, no teatro tinha muita pulga. Eu sei também dessa história, tô ligado. Sabe, né? Então, eu tinha que ficar quietinho lá e as pulgas me mordendo, e eu quietinho, não podia me mexer. Aí eu combinei com o investigador que examinava o corpo do morto. Falei, ó, se você encontrar alguma pulga me mordendo, você, por favor, pelo amor de Deus, mate. E aí ele passou a temporada toda matando pulga. Em vez dele me examinar, ele pegava as pulgas. Era o teatro de arena já, não? Era o arena. Era o arena. E era o arena, ele tinha 155 lugares. E era consagradíssimo, né? Era muito consagrado. Não dava pra passar um negócio de pulga lá? A gente fez uma revolução na arte de representar. Sabemos, né, Brasil? Porque quando o teatro de arena começou, ninguém representava daquela maneira que a gente começou a representar. O pessoal representava assim. Ah, honesto Iago, se não fosse o amor que a desdêmona consagro, jamais por ia freios e fronteiras a minha vida aventurou. Era tudo assim, né? Que lindo! Adorei. Ah, então você não ia gostar do arena, porque o arena falou, não, não vai ser nada disso. Ah, mas eu gosto de tanta coisa. É. Então, a gente quebrou isso. Tanto é que essa interpretação que você vê hoje na televisão, essa interpretação realista, fomos nós do teatro de arena que criamos isso. O teatro de arena, porque eu não sei do local, era tipo um teatro de arena mesmo? Era arena, era redondo, não existia esse tipo de teatro, quer dizer, existia teoricamente, mas na prática não existia esse tipo de teatro. Foi o primeiro que apareceu em São Paulo foi o teatro de arena. Era aberto, em cima? Não, não era todo fechado, só que era redondo, não tinha, porque o palco italiano, ele tem a cortina que fecha e tal. O teatro de arena não, o teatro de arena não tinha cortina. É que eu fui num teatro em Cília, em Tal Romina, que chamava o teatro de arena. E se eu não me engano, diziam que era a melhor acústica do mundo, uma das melhores acústicas. Ah, é? Não sei se é verdade. Enfim, era todo aberto em cima. Ficou pensando, chovia, né? Incrível. Deve ser de dois mil anos atrás, né? É, não, existe teatros assim, ao ar livre, que tem verdadeiras acústicas muito boas. Isso me lembra uma história minha, que um dia eu estava indo para Minas, e depois do almoço eu gosto de tirar um cochilo, né? Aí eu falei, bom, vou dormir um pouquinho antes de seguir em viagem. Aí eu fiquei, eu pedi para uma casa lá, só deixa eu dormir aqui na sua varanda. Ela falou, pode. Aí eu dormi lá na varanda. E eu acordo, depois desse, daí a pouco eu acordo com uma multidão em volta. E a mulher, a mulher que tinha me cedido, estava com o microfone dizendo, está aqui nos nossos estúdios o ator Flávio Milhatti. Era um estúdio de... Uma multidão em volta da cidade, todo mundo querendo assistir. E a gente, eu vi que aquilo, ali tinha um teatro de arena que tinha uma acústica muito boa também. Lá? Lá. No teatro, vocês iam estar no teatro com a trágica comédia, com visões de um senhor de idade, que é feita pelo senhor, escrita pelo senhor, representada pelo senhor e Deus... Deus está ali, ó, sentado naquela pontua. Você, é verdade, você. Deus, que é o Luciano, vem aqui dar um tchau, Luciano. Só um alô e vai embora, porque eu sou... eu estou dando entrevista. A entrevista é comigo. Luciano, é Deus, vocês viram a face de Cristo. Já mandou sair. Já acabou, já, não pode ver muito tempo não. É, rápido, vai embora, some. Porque eu que estou dando entrevista. É isso aí, entrevista dele e pronto. É. Quem quiser ver você, vai no teatro lá. Vai aqui na comunidade. Ele é um grande ator, hein? Luciano Pachão. Um grande ator. Ele faz o papel de Deus. E eu contracendo com ele. Deixa eu só falar uma coisa que o senhor tocou nesse assunto, antes da pergunta. Você tem paciência com quem está começando? Eu tenho paciência. Eu tenho paciência com ele? Tem, mas ele é bom. Você disse que ele é talentoso. Mas tem gente que não é tão bom assim, não é mesmo? Não, eu acho que a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão começando. Entendeu? Porque a gente aprende muito com as pessoas que estão começando. Sério? Muita coisa. Na sua profissão também, deve acontecer isso. Você... Eu aprendo com todo mundo, toda hora, o tempo inteiro. Eu sou geminiana. É. A senhora deve aprender muito com as pessoas. Eu posso... Comar cigarro? Não, é... Não, que isso? O Etty, o meu penúltimo entrevistado, ele fez uma... Não, é que eu estou com... Você é artista? Você não sabe o que vai acontecer. Você vai chegar lá ainda. Daqui a pouco você começa... Bom... Então, o senhor tem paciência com quem está... Eu tenho muita paciência. Eu acho que tem um preconceito contra os atores que estão começando. Por exemplo, o pessoal de Malhação. O pessoal tem preconceito contra o pessoal de Malhação. Não sei porquê, porque... Eu tenho. A senhora tem? Não, não. Não deve ter, porque... Rapaz, gente, estou começando. Tem atores muito bons ali. Tem. Muito bons, pô. Tem gente de muitos anos de teatro que está na Malhação. Muita de teatro. E o pessoal que está começando... Parabéns para eles. Porque... Irrita numa pessoa que está começando... Alguma coisinha deve... Tem. Tem uma coisa que me irrita na pessoa que está começando. É quando... Ele já quer ser o Paulo Outran. Acontece? Acontece. Nossa. Ele quer ser lá em cima. E eu conheço muitos desse tipo. Que ele... Eles querem ser mais que todo mundo já. Entendeu? Entendi. Não é legal isso. Tem que ter humildade, né? Tem que... Negrauzinhos, negrauzinhos. Vamos lá que a gente chega mais longe. É, então vamos falar sobre a peça? Vamos. Você pode nos contar sobre a peça? Yes. É, então vamos contar sobre a peça. Eu... Quando comecei a escrever, é a história da minha vida. Sim. Então acontece muita coisa engraçada. Apesar de eu estar contracionando com Deus. Acontece muita coisa engraçada. E... Eu... Quando comecei a imaginar... Eu queria um personagem para contracionar comigo. Aí eu pensei o seguinte... Quem vai contracionar comigo? Eu vou escolher um personagem. Aí eu pensei no personagem do Shazam. Tinha o Shazam Xerife, que eu fazia com o Paulo José. Um sucesso, gente. Um sucesso de 72, né? É, 72. Aí eu falei... Bom, eu vou escolher o Shazam. Não. Aí eu escolhi... Quem? O Carlitos. Não. Quem que vai contracionar comigo? O Hamlet? O Rambo. O Rambo? Também. Seria um personagem bom. Pô, você me deu uma ideia boa. Vou fazer uma outra peça. Eu contracionando com o Rambo. O Rambo... Você escreve também? Escrevo esquete. Agora também. Quero ir fazendo isso. Agora soube para mim escrever esquete. Ah, que ótimo. É? É. Tem uma moça aí que está precisando de um esquete, a Isa, Isabela. Isabela, que é a Isabela. Isabela. Trabalhamos em crise. Ela... 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 Ela escreve muito bem, segundo ela. Minha mãe disse. A Isabela... A Isabela, ela é da nossa equipe. Ela projeta. Ela projeta as imagens lá que aparecem durante a peça. Entendi. Tem uma hora que Deus fala assim. Peça alguma coisa. Você vai ver como eu sou capaz. Aí eu falo. Eu queria que o senhor desse vida aos meus irmãos que morreram. Essa é a parte dramática. Aí ele fica meio indeciso para dar vida aos meus irmãos. Aí aparece a fotografia da minha irmã, Dirce. Dirce Miliaccio. Dirce Miliaccio. Aí ele acaba não dando vida à minha irmã. E aí ele fica mais desacreditado. Eu falo. Por que que o senhor não consegue isso? Entendeu? E eu fico contestando Deus. Eu fico perguntando as coisas para ele. Por exemplo, essa coisa que aconteceu aí do maluco entrar numa creche. Ai, meu Deus, é horrível isso. Botar fogo nas crianças. Essa foi a coisa mais horrível. Aí eu pergunto para ele. O senhor estava aqui. Bastava um gesto seu para impedir aquilo. É uma pergunta que sempre fazem, né? É, eu fico questionando a Deus nesse sentido. Até agnóstico, meu Deus, eles fazem. E aí não é desrespeitando a figura de Deus. Eu faço as perguntas para ele que todo mundo gostaria de fazer. Até a senhora. Até eu. É, eu às vezes faço, mas eu faço bem mocadinho. É, lá no fundo todo mundo faz essas perguntas. Entendeu? Porque antes dessa cena, ele chega, me senta no banquinho e fala. Onde é que você estava quando o Papa visitou o Brasil? Aí eu fico sem saber o que falar. Onde é que você estava quando teve uma solenidade religiosa lá no Maracanã? Eu também não... Ah, isso é... Ele fica perguntando a seus companheiros. Já aconteceu de algum pastor, algum padre, algum Hare Krishna, algum seibudista? Qualquer coisa, querendo conversar com o senhor sobre isso? É, não, durante a peça não. Não? Uma velhinha judia, me chamou depois do espetáculo. Vem cá, o que você falou dos judeus ali? Eu falei nada. Eu falei que o Deus obrigou o povo de Israel a andar 40 anos no deserto com fome. Eu pergunto isso para eles. Por que o senhor deixou... O senhor fez o povo de... Ah, mas ele deixou a sua resposta. Qual é? Porque eles não se entendiam, porque eles não acreditavam nele, então ficaram dando foto em cima. Mas é isso que ele responde. Tipo em círculos, nem pela qualquer forma. Aí, porque eles estavam reclamando muito. Está na Bíblia? Eu estudei muito a Bíblia para escrever essa peça. Não escrevia assim, ah, vou brincar com a Bíblia. Não, eu estudei muito. Então, Deus fez o povo de Israel andar 40 anos no deserto, porque eles estavam reclamando. Aí eu falo para ele, com fome no deserto, o senhor queria o quê? Que ele estivesse cantando? São pontos de vista, né, gente? Discutir religião é uma coisa muito louca. É, muito louca. Mas a gente está brincando aqui, só que o Flávio, ele sofreu, quase sofreu um abuso sexual na infância, né? É. Num colégio de padres, o que é uma coisa bem recorrente até os dias de hoje, que até o Papa sabe. Na Itália, no último ano que eu estive lá, acho que foram 73 padres acusados de pedofilia, ou mais, não sei. Então, é uma coisa muito grave. Não são só padres, são pastores de várias, de várias religiões. Ele foi uma das vítimas, quase vítima, né? Quase vítima. De uma violência sexual na infância. E desde então, ele passou a desacreditar em Deus. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, a gente não está aqui para julgar ninguém. Você não tem que julgar ninguém, até porque a sua religião, a Bíblia, diz para você não fazer isso. Então, a gente tem que ouvir, absorver cultura e pronto. Cada um é livre para escolher o que quer para si mesmo. Então, essa é a história dele, a gente está brincando, mas foi uma coisa séria que aconteceu. Ele saiu de lá correndo, não foi uma coisa séria? Não, eu estava estudando para ser padre. Eu ia ser padre, eu ia ser um religioso. E eu estava gostando daquela ideia de ser um religioso, de fazer o bem para as pessoas. Eu estava gostando, eu estava querendo acreditar em Deus, de todas as maneiras. E, de repente, um padre colocou a mão na minha perna, começou a alisar a minha perna. Aquilo, eu tinha 12, 13 anos, aquilo me revoltou tanto que eu fiquei, sabe, eu xinguei muito ele. Falei, não pode, você não pode fazer isso, cara. Como é que você faz uma coisa dessa? Mas xinguei, xinguei, xinguei. Ele me expulsou do colégio. Naquela época não dava para denunciar essas coisas? Não, não tinha nada disso. Então, eu fiquei muito revoltado. Aí eu comecei, eu fui para o meu bairro, comecei a procurar Deus, reclamar de Deus, daquele padre. Eu queria reclamar. E eu fui vendo a figura de Deus se afastar cada vez mais. A figura de Deus ia desaparecendo. Aquele ser das minhas orações, que me parecia tão sublime, de repente começou a se transformar em algo insignificante. Pequeno demais diante de tudo aquilo que estava me acontecendo. O senhor é mais uma vítima do abuso sexual em um ambiente religioso. Isso interferiu na sua fé? Muito. Uma vez que o homem, seja ele quem for, está sujeito a isso. O padre é um homem. É um homem. O celibato já é por si uma coisa que faz com que... É, já é uma violência contra o ser humano, entendeu? Contra o homem, a figura da espécie humana. Você acha que Deus tem alguma conexão com aquele ato? Sendo que aquele cara que estava ali na sua frente, que ganhou o título de padre ou pode ser pastor ou sei lá o quê, também é um homem? Como que o senhor... Eu imagino que o senhor já tenha pensado sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que existe a religião e existe a religiosidade. A religiosidade é uma coisa bonita, boa. Todo mundo tem que ter fé, acreditar em alguma coisa. Agora, a religião é que é um desastre hoje em dia. Hoje em dia. Não estou dizendo que a religião é um desastre. Não. A religião hoje em dia está um desastre. Porque os pastores, os novos pastores, eles querem ganhar dinheiro. Virou uma profissão. É, como dizem que cada santo é um produto, que tudo que a Igreja Católica lança é um produto, que o pastor quer o dizimular, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é o seu órgão, suas cornas, enfim. Não são todos pastores. São todos, mas essas coisas são alvos de polêmica. Porém, eu estando digitando algumas igrejas, não só aqui no Brasil, eu sempre ouvia dizer que as pessoas não deveriam se apegar mais de igrejas protestantes. Há religiosidade, mas há religião. Há Jesus e não há uma religião. É o contrário, eu acho o contrário. O forte da coisa, a coisa bonita é a religiosidade. É você ter uma religião, ter uma fé. Um culto. Um culto, você. Isso é que é bonito. A religiosidade é bonita. A religião é que é horrível. Está horrível hoje em dia. Tudo bem, garoto. Vamos interromper essa nossa discussão por aqui, porque é uma coisa muito, muito, muito complexa. Nem Freud, nem Nietzsche, nem ninguém. O senhor já leu Nietzsche? Como é que é? Nietzsche. Já, muita coisa. Trabalha com Nietzsche. Que legal. Inclusive a gente fala em Nietzsche. Hã? Bacana. Um dos cavaleiros do ateísmo moderno, né? Como é se tornar um vintage? Como é que é? Como é se tornar um vintage? Tipo esse meu vestido aqui, uma coisa do ano passado, era da minha mãe. Como é se tornar um... Não, não que você seja uma coisa do passado. Sim. Meu Deus. Enfim, como é se tornar uma relíquia, um clássico, e ver tantos amigos indo embora? Já fez essa reflexão? Já. Primeira vez que foi um, depois o outro. Já. Inclusive eu li uma crônica muito bonita, não sei de quem era, se era do Rubem Braga, não sei de quem era. É ele pedindo, pelo amor de Deus, para os amigos dele não morrerem. Era uma crônica muito bonita que eu li. Eu gostaria de falar isso para os meus amigos. Por favor, não morram. Por favor. É, as pessoas vão indo embora e eu vou perdendo a referência das pessoas, entendeu? A sorte é que eu encontro gente como a senhora. São novas pessoas, tal, que vão aparecendo. E a gente tem que pegar essas pessoas e transformar essas pessoas nos novos amigos. É isso aí, brother. Você, por exemplo. Meu brother, já. Vamos tomar alguma coisa ali na praia. Aliás, eu gostaria que você estivesse fazendo televisão, porque você tem uma figura ótima, você fala bem. Obrigada, Maria. Eu sou comunicadora, no caso, hoje. Agora, eu tenho 10% sobre o que ela vai ganhar. Tudo bem. A gente trabalha com porcentual. Não tem problema não. Porcentual. Shazam, Xerife e Paulo José. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu na minha vida, né? Trabalhar com o Paulo José foi uma coisa maravilhosa. Ele é um querido, não é? É um querido. Sabe, a gente não sabe o que falar dele. Se elogiar ele como cenógrafo, como figurinista, como ator. Ele é multimídia? É, eu prefiro elogiar como ser humano. Ah, com certeza. Então, ele é um ótimo ser humano. Que bacana. Que bacana. O Paulo José, Flávio Migliadio. Na camicleta. O Paulo José, que guardou o macacão original, usado em seu Shazam Xerife, e hoje veste nessa festa. Sempre tinha essa corretinha dele atrás da camicleta, estava sempre atrasado. Seriado, seu Shalita. Eu adorava ver André Beltrão te chamar de seu Shalita. Jarandir. Jarandir. É, Jarandir. A gente sempre fica, eu gosto de ir bolando as coisas durante a temporada e ficar inventando as coisas. esse negócio de trocar o nome das pessoas, foi uma coisa que de repente eu bolei lá e falei, não, eu vou fazer isso. Todo mundo, eu não vou acertar o nome de ninguém aqui. Aí eu chamava de, como é que chama? Jarandir. Aí eu mudava o nome de todo mundo lá. E a... e como era contracionar com a Andréia, com a Fernanda? Maravilhoso. Fábio. Fábio é um, também um gentrino, né? É, ótimo. Maravilha. Jarandir. Muito talento, hein? Uma galera talentosa, né? O Otávio Miller. O Otávio Miller, Johnny Finnebaker, maravilhoso. Gente muito famosa, muito legal de trabalhar o elenco. Não limpa a chá, não faz faxina, não limpa a teta. Teta? De que ele não limpa a teta? Teta, teta de restaurante. Mas foi muito legal, muito original, até a entrada, né? Com a Joelma cantando a versão do... Quem é a Joelma? A Joelma, aquela que bate o cabelo. Lá do Pará. É do Calypso. Pegaram na abertura do Tapas e Beijos, Flávio. Ah, sei, sei. Tinha uma música. Tinha uma música. E era pela Joelma, que faz umas puxadas diferentes, né? Ah, sei, claro, claro. E ficou muito tosco no bom sentido. Ficou ótimo, over, ficou super legal. Quanto tempo foi? A gente ficou cinco anos em cartaz, no ar. E qual que é a diferença de fazer um seriado, uma novela? Olha, eu gosto de fazer qualquer coisa, sabe? O pessoal pergunta se eu prefiro televisão ou teatro. Eu faço qualquer coisa, até circo. Eu gosto de fazer circo. Faço qualquer coisa. Eu estando me comunicando com as pessoas, é uma coisa legal. Você sabe, está mudando as pessoas, sabe? Ventrílogo, Papai Noel. Tudo, qualquer coisa. Vamos falar de novo, está quase acabando, tá? Fica tranquilo, eu estou sentindo ele um pouco agitado já, gente. Não. Vamos lá. O neorrealismo italiano, vamos falar dele, porque eu amo. Vamos. Quem são os seus heróis, seus monstrinhos do neorrealismo? O Totó, o do Fabrizio. Aquela cambada toda. Eu sou o mais Antonioni, Fellini. Antonioni. Dá para o senhor chegar nessas pessoas que conhecem? O Antonioni não... É pós um pouco. É pós um pouco. Pós, o realismo é, mas é um pouco. É, aqueles grandes diretores lá, os Eternos Desconhecidos, filmes Eternos Desconhecidos. Aqueles filmes me fascinavam, né? O Totó. E passavam aqui no Brasil traduzidos, dublados? Como que era? Passavam aqui, passavam, eu via todos, todos, todos. Enquanto o pessoal do Arena ficava vendo os filmes da Nouvelle Vague e tal, aquela coisa mais sofisticada, eu ficava vendo os filmes do Totó e aqueles filmes... Eu acho que o senhor, o senhor já conhece Roberto Benigni? Conheço. Conhece, já viu o Pinóquio dele? Não. O senhor devia, ele é a pessoa que deveria fazer a versão brasileira do Pinóquio do Benigni. Veja, por favor. É maravilhoso, é lindo demais, é lindo demais. O Benigni já, né? Ele é um senhor fazendo um menino. É uma poesia tão linda, tão bacana, que não ria não, é verdade. Eu também tenho um pouco de cultura, não parece, mas a gente trabalha também. Eu gosto muito dele, eu adoro ele como... O Pinóquio é maravilhoso. E é o senhor, é bem, bem, tipo, físico. É ilustríssimo, mas eu pouquíssimo. E meu papo, poverino, é poveríssimíssimo. Ieri, você estava mangiando uma parruca, porque é sempre uma boleta. Que família desgraziada. Mas, fratele, você tem? Não, sim, sim, um. E como está? Bem, meu papo, bem, talvez. Está mal. Muito mal. É malado, muito malado. É morto, é morto. É morto, me vem em mente agora. É morto. É morto, é morto duas vezes. O que o senhor gostaria de fazer que ainda não fez? O que você gostaria de fazer que ainda não fez? Ah, por isso que ele está rindo. Por causa do senhor, gente. Desculpa. O que você, Flávio, brother, gostaria de fazer que você ainda não fez? Não, eu... Eu não sei. O pessoal fala assim, eu gostaria de fazer o Hamlet, o Rei Elias. Fazer essas coisas... Eu gostaria de fazer as coisas mais simples, sabe? O Pinóquio. O Pinóquio, por exemplo. Vou colocar você no Massajusta, você está na Globo desde 72, não tem problema. Desde 72. Nunca quis sair de lá, nunca deu assim uma... Não, porque eu sou muito bem tratado lá, é muito legal trabalhar na Globo, né? Onde você vai trabalhar também, né? Glória a Deus, que ele não acredita, mas eu acredito. Brasil, glória a Deus, Tireme. É... Um ator. Um ator? Um ator. Quem? Tem Chico Anísio, tem... Agora veio o Chico Anísio. Vai rolar um Chico Anísio, um velho e Regina, que é um arroz e feijão aqui nos entrevistados. É, tem tanta gente que eu gosto, eu gosto dos meus colegas, eu gosto. Chico Anísio, vamos ficar com o Chico Anísio? Vamos ficar com o Chico Anísio. Uma atriz? Tem muitas. Se eu falar uma assim, eu vou ficar chateado. Não, tem que falar uma só. Eu que estou falando que ele tem que falar uma só. Todo mundo teve, ele vai falar uma só. Gente, são várias, vocês são todas maravilhosas. Laura Cardoso. Laura Cardoso, sua linda. Nossa, maravilhoso. Eu me emocionei. Agora que vai ficar complicado, um diretor de cinema. Diretor de cinema. Estou vindo até para dar uma dica para a galera aí, conhecer, mais o trabalho. Um diretor italiano, qual é? Fala aí um deles. Michelangelo Antonioni. Não, Antonioni, não. Não. Pasolini. Não. Fellini. Fellini, pronto. Tá bem. Graças. É um diretor de TV. Diretor de TV. Daniel Filho. Daniel Filho. É. Ele está na Globo ainda? Não, mas ele está cuidando dos filmes da Globo, né? Entendi. Ele fez o da Kéfera agora, né? É. Você sabe o que é a Kéfera? Não. Não está perdendo muita coisa. Uma música. Música. Pô, você faz cada pergunta. Uma música. Nelson Gonçalves. Depende da hora, depende do dia, depende do... Dolores Duran. Dolores Duran é a cantora ou a atriz? Cantora. Cantora. Então. Depende do dia, depende da hora, depende do seu estado de espírito, entendeu? A Anitta, se quiser também, a gente trabalha com a Anitta. Não, eu gosto da Anitta. Da Anitta. Da Anitta. Você está solteiro? Hein? Está solteiro? Não, eu sou casado. Ah. Há 60 anos. Olha só, gente. Você tem fé. Você tem fé. Você tem fé. Eu tenho muita fé. Está escondendo aí o jogo. Bota fé nisso. É, isso aí. E uma música. Hein? A música. A música. A música. Aquela que vai ser muito chique. Aquela música, por exemplo. Ok, muito obrigada. Chacrinha, apareça, por favor. Buzina. Agora. Acredito, estou dançando. Agora, faz o... Faz o... Faz o... Faz o... Faz uma fusão. Agora, com essa música no final. Que música é essa, gente? Ué, senhor. Eu cantei tão mal assim. Eu cantei tão mal assim. Alguém sabe qual música? Sete notas, maestro. Sete notas, maestro. Senhor dos Luz. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Está puxado para você. É do Fellini. Do filme do Fellini. Faz a música. Do filme do Fellini, essa música. Trabalha com entorpecentes? Trabalhou? Com entorpecentes? Não. Não? Então, vamos reavaliar esses remedinhos. Vamos ver esses remedinhos, porque, olha... Tem alguma coisa... Como é o nome da sua esposa? Ivone. Dona Ivone. Fica ligado ali que tem uma coisa esquisita aqui, uma conexão complicada. Olha, brincadeiras à parte, Flávio Migliaccio. Um baluá... Migliaccio, não. Migliaccio, migliaccio. Migliaccio. É porque eu queria falar italiano, mas eu falei, ah, vão achar que eu estou me metendo no que eu estou me metendo a besta. Não, você está fingindo que é italiana e está... Não, eu sou uma italiana. Eu amo que ela te falei nada. Não sabe bem, né? Não sabe nem falar milhaccio. Migliaccio. É porque eu sou piacentini. Ah, é? É, mas eu não posso falar para as pessoas que eu sou piacentini. Eu falo piacentini. Gente, foi um prazer, uma glória imensa entrevistar. Não sei o que nós temos entrevistado, mas esse... 62 anos de história. História é história pra caramba. Então, assim, ó, gente. Quem perder, realmente perdeu. Vamos assistir a entrevista, vamos seguir esse trabalho, vamos ler, vamos ver a peça. Vamos no Rio. Fazendo o giro dos teatros. Continua pelo Brasil, porque ela é tão boa a peça que eu acho que vai durar muito tempo. A gente vai ficar 10 anos de cantagem. Amém. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Me despeço. Beijo pra todos. Beijo pra todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada.